Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é sempre uma alegria reencontrá-los, bem, com saúde. Nós hoje vamos concluir o nosso estudo das provas no processo penal. Nós começamos aí algumas semanas, começamos a nossa segunda semana de aula, já falamos sobre a teoria geral das provas, sobre perícia, interrogatório, testemunha, colaboração premiada e filtração de agentes policiais. Nossa aula hoje, bom dia Marisa, seja bem-vinda Mariana, todos os outros. Nossa aula hoje é dividida em duas partes. Na primeira parte, eu quero concluir com vocês o estudo das provas e nós vamos falar sobre a interceptação telefônica e a busca e a apreensão. Então, na parte seguinte da aula, que é a maior parte, nós vamos começar o estudo da próxima unidade, que são os ritos ou procedimentos criminais. Então, a gente começa hoje o estudo dos ritos criminais e na aula de hoje, o meu objetivo é que a gente possa entender, que nós possamos compreender como é que ocorre, do ponto de vista prático, a escolha desses ritos. Então, a gente vai concluir, repito, a unidade das provas. Vou ver com vocês as duas últimas provas que eu quero ver, interceptação telefônica e busca e apreensão. E, a seguir, na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar sobre o procedimento ou os procedimentos criminais, entendendo um pouquinho o que é que eles são, como é que funcionam e, principalmente, como é que, diante de um caso concreto, eu escolho. Vamos começar primeiro pela interceptação telefônica. Então, a primeira coisa é a gente falar aí de interceptação telefônica. Eu até falei sobre ela na aula passada e falei em algumas aulas meio que por cima, então é importante que a gente entenda o que é isso. Primeira coisa, ela é regulada por uma lei, que é a Lei 9.296, de 1996. Eu quero começar por aqui, porque, veja só, eu estou falando, Isa, Milena, Luiz Felipe, de uma lei que regulamenta a interceptação telefônica, que é de 1996. Isso faz com que a gente já entenda que é uma lei ultrapassada do ponto de vista tecnológico. Pois não, Ricardo, pode dizer. Essa é a única lei que regula essa, não é, eu acho? É, não, 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 a que regula a interceptação só é essa, tá? Porque como é que funciona aqui? A Constituição Federal vai sinalizar lá no artigo 5º, inciso 12, que as comunicações telefônicas, os dados e etc., são sigilosos, salvo, diz a Constituição, Aluísio, nos termos da lei dentro do processo penal. Então, aqui eu queria já definir duas coisas importantes. A regra constitucional é a existência do sigilo telefônico, do sigilo de dados telemáticos, do sigilo de dados telefônicos. Essa é a regra. A Constituição, no entanto, permite, autoriza, que no caso do processo penal, especificamente, Milena, no processo criminal e nos termos da lei, possamos quebrar esse sigilo, relativizar esse sigilo e ter acesso efetivamente a esses dados. Então, a gente vai perceber que a Constituição define como regra a existência do sigilo, autorizando, em alguns aspectos, em algum cenário, a relativização disso, mas sempre dentro do contexto próprio do processo criminal. Primeira coisa é essa. E aqui eu queria já iniciar fazendo essa crítica. Veja, a lei que regulamenta isso é uma lei de 2096 que sofreu poucas atualizações. Então, hoje ainda há a necessidade de grandes atualizações, sobretudo quando a gente considera que os meios de comunicação avançaram muito nesses anos. Nesses últimos 25 anos, eles avançaram imensamente. Toda tecnologia, por exemplo, de celulares, tecnologia móvel, acesso a informações de qualquer lugar, é uma realidade que há 25 anos atrás não existia. A gente está falando aí de 95, 96, o início de todo esse processo no Brasil de celulares. Algo muito embrionário, muito inicial, naquele momento. A gente não tinha aí um desenvolvimento nem de longe do que a gente tem hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa. A regra, já definimos, a regra constitucional é o sigilo de dados. Podemos, dentro de investigações, de apurações, de processos criminais, ter uma relativização desse sigilo. Primeira coisa, portanto, é que somente dentro da esfera criminal, a gente vai poder, de alguma maneira, de alguma forma, ter a quebra desse sigilo, ter a variante ou a variação desse sigilo. Então, aqui a gente afasta qualquer possibilidade de uso, por exemplo, da interceptação telefônica em ações civis, em ações trabalhistas. Por exemplo, há uma tentativa de alguns advogados, muitas vezes, Ariadna, de trazer, por exemplo, para processos civis que discutam guarda de menores, divórcio, dentre outras questões, interceptações telefônicas feitas no processo penal. Isso não é possível. A interceptação telefônica, repito, pela própria estrutura constitucional, sempre deve estar distrita à realidade do processo penal. Eu até posso... Só um minutinho, Vitor. Eu até posso, dentro de processos criminais, utilizar aquilo que a gente já conversou sobre prova emprestada. Então, por exemplo, um processo criminal A, nele eu produzi uma interceptação telefônica, nele existe aí uma prova interessante, e aí eu posso aproveitar como prova emprestada para o processo B. Tudo bem. Mas dentro do ambiente processo penal, o que eu não posso é levar para ações de outra natureza. Pois não, Vitor? Mesmo que, por exemplo, num processo civil que houvesse guarda de criança, exista, pelo menos, a teoria de que ele esteja sofrendo abuso? Não. Aí eu vou ter que apurar, dentro de um processo criminal, eventualmente, o grau de responsabilidade daquele abuso, seja abuso moral, seja abuso intelectual, sexual, o que quer que seja, condeno, eventualmente, aquele agente no processo criminal, e aí, sim, a informação de que ele foi condenado por aquela prática pode fazer parte dos elementos de prova de um eventual processo civil de guarda ou de outra natureza. Mas eu não posso pegar aquela prova que a própria Constituição delimitou que o alcance dela é apenas o processo criminal e tomá-la como emprestada em outros processos. Porque o requisito fundamental do uso da prova emprestada é que os processos sejam compatíveis entre si, possuam a mesma natureza e aquela prova seja permitida no processo de destino. Então, nesse caso, eu até posso utilizar como meio de prova uma eventual condenação do outro lado. É possível que eu realize isso. Mas não a prova em si que levou à condenação por aquele determinado crime. Uma outra coisa importante, e eu queria diferenciar isso para que a gente possa ver os requisitos de utilização da interceptação telefônica. Eu até falei isso na semana passada, mas é importante que isso fique muito claro. Uma coisa é a interceptação telefônica. Uma outra coisa é o acesso aos registros telefônicos. O que acontece? Por lei, todas as ligações telefônicas, elas ficam registradas. Então, quando o número tal liga para o número tal, a operadora de celular ou a operadora de telefonia fixa, nos casos em que ainda há telefonia fixa, cada vez é menos utilizada, é verdade, mas ainda há, ela irá ter o registro dessa ligação. Esse registro, ele não contém, nem poderia, Milena, o acesso à conversa que ali foi desenvolvida. O que eu tenho simplesmente é que Thaisa ligou para a Luana um dia tal, às tantas horas, e a ligação teve tantos minutos. Isso é o que a gente costuma chamar de quebra do sigilo telefônico. Então, quando a gente fala, Marisa, em quebra do sigilo telefônico, o que o juiz está ali autorizando é que venham os autos a informação de que número ligou para que número. Então, eu quero, por exemplo, verificar quais foram as ligações que aquele determinado réu realizou durante aquele ano. aí eu posso autorizar a quebra do sigilo telefônico e, com isso, eu vou saber com quem ele falou, quem falou com ele, em que medida, em que intensidade, etc. Uma outra coisa é o que nós estamos estudando agora, que é a interceptação telefônica. Ela é um passo além. Todas representam, tanto a quebra do sigilo quanto a interceptação, representarão... Bom dia, Rafa, seja bem-vindo. Professor. Representarão, só um minutinho, Rafa. Ambas representarão relativizações em relação à regra que é o sigilo. Mas eu estou fazendo algo diferente. No registro telefônico propriamente dito, eu estou apenas falando para quem ligou e quem recebeu. Valerá para os dois, Ricardo. Quem recebeu, ou seja, quais as ligações foram originadas daquele número e quais as ligações ele recebeu para aquele número. Uma outra coisa, que eu repito, nosso objeto de estudo, é a interceptação telefônica. Quando a gente fala de interceptação telefônica, o juiz autoriza algo que vai além do mero registro. Aqui, o que se busca é o conteúdo daquela conversa. Na interceptação telefônica, eu, obviamente, vou ter o registro, claro, mas eu vou além do registro. Porque, além de saber que o número tal ligou para o número tal há tantas horas e a ligação teve oito minutos, na interceptação telefônica, eu vou conhecer o conteúdo dessa conversa. Coisa que, anteriormente, nós não fazíamos. Então, o juiz vai ter dois mecanismos na frente dele como meios de prova. Ele tem os registros telefônicos, que, claro, aqui ele vai olhar para trás, saber quem ligou para quem há tempos atrás. E a interceptação telefônica, que é uma prova produzida daqui para frente. Porque, como ela só ocorre, Ara, com a autorização judicial, eu primeiro preciso ter a autorização judicial para que eu realize isso. Diga, Raul, era essa a pergunta ou mais alguma coisa? Era essa mesmo. Pronto. Então, assim, claro que quando eu faço a interceptação, eu vou também ter acesso a esses registros para que nós possamos ter, dentro desses elementos, a estrutura processual vai ser realizada com a permissão, insisto, do juiz. Mas, no registro, eu apenas sei quem ligou para quem. Na interceptação, eu vou além. Eu vou obter o teor daquelas conversas telefônicas. Quando eu falo em conversa telefônica, essa mesma regra a gente vai usar para dados telemáticos. Então, a gente vai usar também para conversas de WhatsApp, Telegram e outras tantas. Então, todos esses dados envolvem realmente o sigilo de comunicações. É por isso que a gente vai falar muito mais em sigilo telefônico. A gente fala em sigilo de comunicações. É isso que a gente vai ter como objeto. Agora, qual é a chave central da interceptação? O juiz vai autorizar que daqui para frente, ou seja, portanto, a autorização judicial é uma autorização judicial prévia, nós tenhamos aí a possibilidade concreta da existência desse determinado tipo de capturação da conversa. Então, no momento em que o juiz autorize a interceptação telefônica do meu número, eu... Já te ouço, Raul. Tudo aquilo que eu ligar, tudo aquilo que eu conversar, tudo aquilo que eu falar ao telefone, quando eu ligar para a Milena, quando eu ligar para o Rafael, tudo isso vai ser capturado, vai ser realizado. Então, veja, a primeira questão que é importante a gente diferenciar é essa. Quando eu realizo a questão do registro, é apenas para que eu vá até aquelas operadoras de telefonia e eu consiga perceber ali quem ligou para quem em determinado período. A interceptação telefônica dá um passo além, porque além de saber quem ligou para quem, eu vou saber o conteúdo daquela determinada ligação. Milena, quando o juiz autoriza a interceptação, ou seja, a gente vai ver mais ou menos quais são os requisitos que ele precisa observar, mas no momento em que o juiz autoriza essa interceptação, todo aquele produto da interceptação, ou seja, o conteúdo daquelas conversas, será sim prova lícita. Então, se naquelas conversas eu revelo ali informações sobre dados bancários, sobre onde é que está o dinheiro, que o meu dinheiro eu transferi para o banco tal, banco X, conta Y, tudo isso é prova válida, prova que vai ser utilizável dentro do processo. Aqui existe uma questão interessante, porque o professor Eugênio Pacelli, eu me lembro de uma aula que eu assisti com ele no mestrado, foi, ainda no mestrado, e ele usava uma linguagem, Milena, muito didática do que eu estou querendo te dizer. Ele dizia o seguinte, quando o juiz autoriza uma prova, quando o juiz autoriza que eu percorra determinado caminho de prova, é como se ele estivesse nos abrindo um portal, portal esse de licitude, portal esse de legalidade, ou seja, tudo que eu vou produzir doravante é válido, está certo? Então, ele vai ter efetivamente toda essa possibilidade de produção de prova, ou seja, uma vez ele autorizando que aquilo ali seja realizada aquela interceptação, o fruto, ou seja, o conteúdo das conversas é válido. Claro, Milena, eu quero aproveitar a tua pergunta, que é muito inteligente, para a gente avançar um pouquinho mais. Se, naquela, imagina que o juiz autorizou a interceptação telefônica das conversas do A, A, que é réu de um processo. Comecei a fazer as interceptações. Em determinada interceptação, Milena, o A conversa com o B e diz que o dinheiro que ele desviou da prefeitura, ele depositou na conta X do banco tal. O juiz de posse desta prova, que é uma prova lícita, porque o juiz tinha autorizado, ele poderá, numa outra decisão, ou seja, ele se utiliza dessa prova, mas, numa outra decisão, ele poderá decretar, por exemplo, Milena, a quebra do sigilo bancário, que é um outro sigilo. Porque a Constituição diz que nós temos sigilo de comunicações, sigilo bancário e o sigilo fiscal. Então, minhas informações de comunicação, aqui no sentido lato telefônico, dados, e-mail, conversa de WhatsApp, por aí vai, meus dados bancários e meus dados fiscais, ou seja, aqueles dados tributários, declaração de imposto de renda e outras coisas, são três universos que a Constituição garante, efetivamente, que a gente tenha dentro desse contexto. Então, a gente vai ter esse contexto como sigiloso. Então, se a interceptação telefônica foi realizada, naquela interceptação telefônica, eu reuni informações que me conduzem a que o dinheiro deseado da prefeitura estaria no banco X, conta tal. O juiz pode, de posse dessas informações, decretar agora a quebra do sigilo bancário. Aí ele vai ter acesso a toda a movimentação bancária, todo o extrato e movimentação bancária daquela determinada conta. Quem depositou o quê? Quando? Do como? Que eu tirei dali? Foi para que conta? Que dia teve saque? Que dia teve depósito? E, Raul, só para responder a tua pergunta, estava só fechando essa ideia, realmente é isso. Ou seja, dados telemáticos são todos os dados que contêm algum tipo de comunicação. Entram e-mails, entram conversas por esses aplicativos, Instagram, WhatsApp, Telegram, e todos os outros e as próprias conversas telefônicas. Diga, Raul. Raul? A interceptação telefônica, ela exige alguns requisitos. Primeiro, diga, pode perguntar. Professor, quando o juiz autoriza a quebra do sigilo telemático, você falou também que ele pode fazer uma quebra do sigilo bancário, né? É, mas veja só. Mas na mesma decisão ou em decisões diferentes? Ele até pode fazer a mesma decisão, Raul, desde que ele tenha fundamento para um e para o outro. Ele tem que fundamentar um e tem que fundamentar o outro. Ele tem que indicar ali por que a interceptação telefônica, o eventual quebra do sigilo telefônico é necessária e ele vai ter que indicar também por que a quebra do sigilo bancário ela é necessária. Ele até pode, repito, na mesma decisão, no mesmo ato decisório, ele pode tomar as duas decisões, não há nenhum problema, desde que ele possa adequadamente fundamentar uma coisa e outra. Ele precisa adequadamente fazer a fundamentação. se ele vai usar a técnica de utilizar duas decisões distintas ou uma só, ele que vai decidir. Apenas eu estava naquele caso da Milena, era um pouquinho diferente porque ali eu tinha feito a interceptação, na interceptação telefônica eu tinha encontrado elementos de prova para efetivamente depois, posteriormente, fazer a quebra do sigilo bancário. Então havia ali uma lógica um pouco diferente. O que é importante é que ele observe os requisitos de cada um deles e adequadamente fundamente cada uma dessas ordens, desses mandamentos. Agora, se ele vai usar uma decisão só ou duas, cabe a ele decidir. É muito comum que dentro de um determinado cenário eu consiga já numa única decisão quebrar o sigilo telefônico, ordenar a interceptação telefônica e quebrar o sigilo bancário e fiscal. É extremamente comum que isso venha numa única decisão desde que eu venha a fundamentar tudo isso. A interceptação telefônica, repito, ela tem que ser autorizada pelo juiz e ela somente será válida nas investigações nas investigações que envolvam crimes punidos com reclusão. Se o crime foi punido com detenção, como é que eu sei? É ir para o tipo penal. Lá ele vai ter crime, pena, de um a três anos de detenção, quatro a cinco anos de reclusão. Somente é admitido a interceptação telefônica em crimes punidos com reclusão. Veja o que nos diz o artigo segundo da lei. Não será admitida a interceptação telefônica, a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Um, não houver indícios razoáveis, a prova puder ser feita por outros meios. Três, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com detenção. Então, o crime aqui precisa ser punido com reclusão. Se for apenas um crime de detenção, não se autorizará efetivamente essa interceptação. A lei diz que a interceptação deve ser feita por 15 dias. Mas a jurisprudência já mandou esse prazo para o espaço, viu, Rafa? Ou seja, a jurisprudência da STJ já disse que eu não tenho efetivamente dentro desse contexto. Não é por oito anos, Raul. Você vai ter que olhar na pena no preceito secundário do crime, ele sempre vai dizer se aquela pena de X a tantos anos é por detenção ou por reclusão. Não é apenas por oito anos, não. Você vai ter que olhar o caso concreto o crime concreto investigado, porque lá ele vai dizer se aquela pena é de reclusão ou de detenção. Você tem penas inferiores a oito anos que são penas de reclusão, penas inferiores a oito anos que são de detenção. Tá bom? Então, a gente vai ter aí uma diferença no caso concreto. Esse prazo aí de quinze dias é um prazo, repito, que a jurisprudência já relativizou. Ou seja, hoje a gente já vai ter dentro desse cenário a possibilidade de termos um raciocínio muito diferente desse limite de quinze dias. Então, o STJ já indica que se no caso concreto eu perceber que há justificativa, que há plausibilidade para que eu possa prorrogar e prorrogar, eu posso ir além dos quinze dias. Uma questão ainda muito interessante é o prazo, os quinze dias seria o prazo definido na lei para a interceptação. Ou seja, eu só poderia interceptar aquelas conversas pelo período de quinze dias. Repito, esse é o prazo definido na lei. Mas, a jurisprudência estende esse prazo e admite que eu possa prorrogar várias vezes o que acaba produzindo o efeito de que não existe um prazo máximo segundo a jurisprudência. Eu estou fazendo essa separação porque às vezes numa prova de concurso, numa prova na universidade, você recebe uma pergunta de que a lei autoriza o prazo indeterminado. Não. A lei fixa um prazo de quinze dias. Há jurisprudência que diz que pode ser prorrogado de forma não vinculada a esse prazo se ainda existirem motivos para fazer. Não existe um prazo pré-estabelecido pela jurisprudência, Ricardo. A jurisprudência diz que enquanto houver justificativa, ou seja, enquanto existirem elementos fáticos e eu perceba que a produção daquela prova ainda é útil, ainda é necessária, eu posso prorrogar. Ou seja, o referencial que a jurisprudência usa é muito menos um referencial objetivo e muito mais um referencial subjetivo. Vou ter que avaliar se aquilo ali está surtindo efeito, se aquelas informações estão produzindo efeito, estão sendo outras. Rafa, pode perguntar. Professor, esse artigo que eu cheguei atrasado na aula é o artigo que a gente fala de 12.850 não, né? Eu estou ouvindo muito baixo, Rafa, você pode perguntar de novo? O artigo 2º que o senhor acabou de colocar, ele refere-se à lei 12.850 ou não, né? Não, não, não. Desculpa, Rafa, é a lei 9.296, que é a lei específica sobre a interceptação telefônica, 9.296. Ok, obrigado, senhor. Nada, querido. A última prova que eu quero ver com vocês é a prova de busca e apreensão. A busca e apreensão se divide em... Ela se divide em busca e apreensão pessoal e domiciliar. ela vai se dividir nessas duas espécies, a busca e apreensão pessoal e a busca e apreensão domiciliar. O que é a busca e apreensão pessoal? A primeira coisa da busca e apreensão pessoal é que, obviamente, como o nome sugere, ela é feita na pessoa diretamente. É aquilo que a gente costuma chamar na linguagem policial de baculejo. Vocês já escutaram essa expressão? Baculejo? É porque ficava feio, Rafa, colocar no código do baculejo. Aí o legislador optou por uma expressão mais bonitinha que é da busca e apreensão pessoal. Então, qual é a primeira característica da busca e apreensão pessoal? Obviamente, como o nome sugere, ela é feita na pessoa. A jurisprudência tem entendido que quando eu faço no teu carro, na tua moto, na tua bolsa, isso aí é um prolongamento da pessoa. Tá certo? Então, quando eu paro ali alguém na rua, faço a busca e apreensão nela, faço a busca e apreensão numa bolsa, numa mochila que ela carregue e na moto, ou quem nunca, né, Ricardo? Quem nunca? Ou no carro, tudo isso é efetivamente o que a gente vai chamar de busca e apreensão pessoal. Preste atenção num detalhe importante. Qual é a principal característica vitórias da busca e apreensão pessoal? É que ela dispensa, ela vai prescindir a ordem judicial. Exatamente, Sarah. Então, a busca e apreensão pessoal, ela não exige uma autorização judicial. O controle de legalidade é todo posterior. Tá certo? Ele não vai exigir uma autorização judicial prévia, previamente estabelecida. Eu vou fazer esse controle todo depois da realização do ato. Essa é a primeira coisa que a gente vai precisar entender. E o código, ele é muito impreciso, né, na hora que ele vai definir. Ele fala em fundadas suspeitas, né, então a gente vai ter efetivamente uma linguagem muito imprecisa. Então, veja só, a busca e apreensão pessoal, olha como é que diz o código, eu tô aqui no artigo, perdão, artigo 240 do Código de Processo Penal. Veja o que é que nos diz aqui o parágrafo segundo. Proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. que objetos são esses? Veja só aqui o que é que nos diz o parágrafo primeiro. Ele que cortou aqui uma parte do F, deixa eu transcrever de novo aqui. Então, veja, ele diz aí que B, aprender coisa achada, aprender instrumentos de falsificação, aprender armas e munição e descobrir objetos necessários à prova, aprender cartas, aprender pessoas e colher qualquer elemento de convicção. Então, primeira coisa, a busca e apreensão pessoal, nós já sabemos, ela vai dispensar, ela vai prescindir uma autorização judicial prévia. Beleza. Mas, ela está baseada num elemento que é extremamente subjetivo. Veja que o artigo, o parágrafo segundo fala em fundadas suspeitas. Então, isso é algo de um grau de subjetividade muito elevado. Por óbvio, como eu não tenho como fazer um controle de legalidade de área prévio, ou seja, antes da realização da diligência, esse controle de legalidade será sempre feito posteriormente, eu sempre farei depois. Então, é possível depois que eu venha a responsabilizar aquele determinado agente, se eu perceber que não havia, já te ouço, Vitor, que não havia qualquer tipo de fundamento, de lastro, de justificativa para aquela busca e apreensão pessoal. Pode perguntar, Vitor. Então, simplesmente eu posso, como agente policial, olhar para alguém e dizer, ó, faz a busca nele, eu acho ele suspeito. Pode ser, simplesmente assim. no ato em si, é isso que eu estou lhe dizendo, como ele não exige uma autorização prévia, não há como você impedir naquele momento isso. Todo o controle de legalidade será posterior, né? Posteriormente, aquele agente público que realizou aquela busca e apreensão, ele pode vir a ser responsabilizado, por exemplo, por abuso de autoridade, caso não se justificasse naquele cenário, naquele caso concreto, qualquer justificativa, qualquer fundamentação, qualquer suspeita mínima. Mas, o controle é sempre depois, né? Efetivamente, eu sempre vou ver um controle posterior. Eu não tenho como ter um controle de legalidade prévia, por exemplo, pelo juiz, já, que eu não preciso, ao contrário da busca e apreensão domiciliar, em que eu só posso fazer com autorização judicial, esse controle de legalidade prévia. não dá para fazer isso. Não, isso aí não é verdade, Thaisa, porque isso ofende a própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela é expressa no sentido de que eu só posso autorizar a busca e apreensão quando e se tiver um ordem judicial. Pessoal, só um minutinho, um minutinho só, por favor. e aí E aí Então vejam Dentro desse contexto Como o controle é sempre Posterior, eu não vou ter muito o que fazer E aí Thais, é só para explicar melhor E até muito útil a tua pergunta É muito oportuna Porque a outra modalidade de busca e apreensão Que é a busca e apreensão domiciliar Essa exige realmente Uma ordem judicial prévia Por quê? Porque a gente precisa lembrar De uma outra limitação imposta Pela Constituição A Constituição diz Que eu Tenho a inviolabilidade Do meu domicílio O meu domicílio é inviolável Salvo no caso De flagrante delito Salvo no caso de risco Imediato ou para prevenir Algum risco imediato, por exemplo Uma casa que esteja incendiando Que esteja em chamas E por ordem judicial Durante o dia O dia Então a gente vai perceber Exatamente isso, Sara Que a casa, a residência É inviolável Somente a Constituição autoriza Essas três exceções Flagrante delito Quando eu tiver um risco Imediato Dentro daquele determinado cenário Por exemplo Imagina uma casa Que está pegando fogo Tem alguém lá dentro Obviamente eu vou poder Engraçar naquela casa Para salvar aquela pessoa E há o cumprimento De uma ordem judicial Durante o dia Eu já vou ouvir vocês Eu queria só fechar essa ideia Então a busca e apreensão Domiciliar Ela precisa Ter uma ordem judicial Portanto ela precisa Ter uma autorização Judicial prévia Então eu já tenho Um primeiro controle De ilegalidade Feito pelo magistrado Ela somente pode ser cumprida Sem que dependa Da permissão do dono Daquele ambiente Daquela casa Daquele escritório Daquela empresa Daquela fábrica Durante o dia Dia aqui compreendido Entre seis da manhã E dezoito horas Então presta muita atenção Nisso aqui É possível Que eu cumpra Uma ordem De busca e apreensão Domiciliar Durante o período da noite É sim Se o dono Daquela casa Daquele escritório Responsável Por aquela fábrica Assim autorizar Então não vai ser proibida A realização de uma dirigência No período noturno Não Eu apenas Exijo algo a mais De seis às dezoito Tendo a ordem judicial Eu vou ter acesso Aquele local Quero o dono Da casa Permita Quero o responsável Pela fábrica Permita ou não Aí é pé na porta E entra De dezoito Às seis da manhã Portanto Durante o período noturno Aí é uma outra Uma outra lógica É um outro raciocínio Mesmo com a ordem judicial Eu vou depender Da permissão Do dono Daquela casa Podem perguntar Ricardo Raul Professor Tipo assim Se a pessoa Que vai sofrer Essa busca e apreensão Só tiver presente No local Exemplo Tipo assim Só à noite E o dono Da empresa Por exemplo Não autorizar À noite Como é que faz O coordenador Ele espera Até seis da manhã E seis da manhã Ele entra Independentemente Da autorização Então veja Durante o período diurno Que é entendido Aí das seis da manhã Às dezoito horas Eu preciso apenas Da autorização Judicial Da ordem judicial Ou seja Eu não preciso Efetivamente Ter qualquer tipo De permissão De permissibilidade De anuência Do dono Daquela casa Não é necessário Esse período Que ele vai Esperar Para poder Entrar Legalmente Não seria Um período Ótimo Para a pessoa Eliminar As provas Lá de dentro Não? É ótimo Sem dúvida É por isso Ricardo Que o que a polícia Faz Ela inverte Essa lógica Que você está falando Eu não chego Às dezoito horas Eu chego Sempre às seis Da manhã Então eu sempre Chego às seis Porque aí Com a permissão Ou não Do dono Daquela casa Eu vou ingressar Então assim Não é usual Não é comum Que a polícia Chegue para cumprir Aquela diligência Às dezoito horas Porque aí realmente Ela dependeria Da anuência Do dono Daquela casa E você Como bem observou Poderia por exemplo Durante a noite Destruir provas É por isso que Normalmente Ordinariamente O que a polícia Faz Ela chega Às seis Da manhã E aí com isso Ela já não Dependeria De nenhuma Outra Anuência Permissão Aceitação Do dono Daquela casa Ela exibe A ordem judicial Ela vai exibir O mandato De busca e apreensão E vai iniciar A dirigência De forma direta É muito comum Que a polícia Chegue inclusive Como a Thais Está dizendo antes Espere ali Às seis horas Para que ela possa Ingressar Naquele local Professor O Foi um bom Bacolês Que o senhor Mencionou Ele Autoridade Ele pode Por livre Arbítrio Já fazer A Como é chama Ficar vendo Por exemplo Se a pessoa Está dentro De um carro Ver tudo Que está dentro Do carro Só porque Ah Ouvi falar Que teve Um assalto Na região Eu vou fazer A busca E a apreensão Do seu carro Só por causa Disso Pode fazer Veja Raul Veja só Primeiro vamos Separar dois conceitos Que são conceitos Que são Muito importantes Que a gente Tenha em mente Uma coisa É a discricionariedade O que é discricionariedade Eu como agente Público Tenho ali Um espaço De decisão Em que eu posso Agir ou não Dependendo Das permissões Legais Uma outra coisa É a arbitrariedade Quando você coloca Por seu livre Arbítrio Por mais que eu tenha Entendido muito bem A sua pergunta E no sentido Comum Não há problema Que a gente use isso No sentido jurídico A gente vai perceber Que essa ação Daquele agente Ela é discricionária E não arbitrária Ou seja Eu para Que eu possa Realizar Aquela determinada Diligência Eu tenho que ter Fundadas Suspeitas Como diz O código De processo penal E claro Qualquer excesso A isso Qualquer situação Onde eu não Justifique Essas fundadas Suspeitas Podem atrair Para aquele agente Público Uma responsabilidade Criminal Adicional Sem dúvida Nenhuma Mas diante disso A gente vai ter Que entender O seguinte Se ele Dentro desse Exemplo Que você traz Ou seja Naquele Região Naquelas Remediações Naquele Bairro Nós tivemos Ali Efetivamente A informação De que houve Um furto Houve um Roubo Um carro Nas características De um carro X Branco Modelo Hatch Ele vai Parar Um carro Parecido E vai Fazer Uma busca E apreensão Nesse caso Afundadas Suspeitas Nesse caso Não haveria Pelo menos A princípio Uma ilegalidade Porque ele tem Sim O que Se basear Para justificar Essas suspeitas O que ele não pode É do nada Realizar aquilo ali Ele tem que ter Algum tipo de elemento Há vários crimes Praticados Naquela região Há uma conduta Reinterada De pessoas Inmontos Naquela região Roubando Estabelecimentos E isso justificaria Por exemplo Essas diligências Professor A justificação Ela pode ser Antes De ser feito O aborto Em apreensão Pessoal Ou não Ela pode ser Depois Não Ela a princípio Tem que ser Feita antes Agora como Estou te dizendo Não haverá Um controle Judicial Prévio O policial Está na rua Ele vai fazer Aquela diligência E depois Caso haja Algum tipo De contestação Em relação Aquela diligência Dele Ele precisará Ter elementos De prova Que fundamentem Que expliquem Que justifiquem Porque ele agiu Daquela forma Mas as necessidades Elas têm que ser Prévias Ou seja A justificativa Das fundadas suspeitas Tem que ser Anteriores A prática do fato Se o indivíduo Ele não aceitar Por exemplo Ele sofre Abuso A apreensão Pessoal Pela Pela autoridade Mas depois Ele vê Aquilo Que ele sofreu Foi Tipo Uma violação Na integridade Não na integridade Mas da honra Por exemplo Pode buscar Alguma coisa Na justiça Em relação A isso Ele vai poder Acionar os canais Regulares Ele pode Acionar Por exemplo A controladoria Da polícia Que faz todo o controle Administrativo Das ações policiais Ele pode acionar O ministério público Ou ele pode Eventualmente Apresentar Uma ação judicial Contra o Estado Diante daquele Devida conduta Do agente público Ele tem esses caminhos Ele pode Buscar Uma apuração Meramente administrativa Que faz os órgãos De controladoria De corrigidoria Das polícias Ele pode Levar o caso Ao ministério público Para que o ministério público Avance Nessa investigação Ou ele pode No último nível Inclusive Propor Uma ação Penal Sim Não há Nenhum problema Em relação a isso Tá? Agora É isso É importante Que a gente fixe Essa ideia Quando a gente fala De busca e apreensão Domiciliar A gente vai Sempre ter Como ideia Essencial Que há um controle Prévio E há um controle Posterior Na busca e apreensão Domiciliar O juiz Avaliará o caso Verificará Se há Elementos Que autorizam Aquilo ali Comprovação de materialidade Indício de autoria E ele ordena A diligência De busca e apreensão Domiciliar E depois Caso tenha havido Algum tipo De excesso Por parte Daqueles agentes Que realizaram A diligência Eu também Terei um controle Posterior De legalidade Da busca e apreensão Domiciliar No caso Da busca e apreensão Pessoal Como ela vai Dispensar Ela vai Prescindir A ordem judicial Prévia Nós vamos ter Aí Efetivamente A atuação Feita De uma forma Diferente Ou seja O controle Sempre vai ser jogado Para depois Da realização Daquele determinado Avento Uma coisa ainda Que precisamos ver Sobre busca e apreensão É o que A doutrina E a jurisprudência Chamam de busca e apreensão Genérica O que que acontece Passou a ser utilizado Em alguns cenários E ainda há uma divergência Muito grande Na doutrina E na jurisprudência Sobre isso A possibilidade De se autorizar A busca e apreensão Sem um endereço Certo O código diz Que quando eu autorizo A busca e apreensão Domiciliar Eu devo autorizar Isso aqui Visando Um objetivo Específico Ou seja É a casa X Da rua Y Mas nos últimos anos Em alguns casos Alguns juízes Ordenaram Buscas e apreensões Muito amplas Muito genéricas Na rua tal Na favela X Na comunidade Y E isso chegou a ser discutido No STJ Nós ainda não temos Um posicionamento Pacífico Único Da jurisprudência Em relação a isso Há uma parte Da doutrina Da jurisprudência Que diz que Isso não seria possível Porque isso Violaria O direito Dos outros Já que seria Algo genérico Demais Não se justificando Ou seja Que a polícia Realizasse mais Investigações Para poder delimitar Com mais objetividade Qual seja O objeto Daquela determinada Ação Há um outro Braço da doutrina Que diz Que nesses casos Pelas características Daquele terreno Muitas vezes Sem a precisão De determinado Endereço São comunidades Que às vezes Não tem nenhum Número de rua Número de casa Eu autorizaria isso Mas vamos ver Alguns precedentes Na jurisprudência Houve um caso Por exemplo No Rio de Janeiro Em que se autorizou Uma busca e apreensão Genérica Ampla Mas o juiz Condicionou Efetivamente A que somente Poderiam entrar Nas casas Oficiais Da polícia militar Ou delegados Da polícia civil Foi uma forma Que a juíza Num caso concreto Entendeu Que seria Uma Uma compatibilidade Entre as duas questões Repito Não existe Um entendimento Pacífico Nem na doutrina Na jurisprudência Já que a lei Ela ao tratar do tema Ela diz que tem que ser Algo específico Eu tenho efetivamente Que tratar De uma maneira Muito específica Muito direta Só um minutinho Aquela Aquela busca e apreensão Ou seja Quando o juiz Autoriza A busca e apreensão Ele está autorizando Com base Em indícios Que ele recebeu Com base Em elementos De informação Com base Em elementos De prova E aí ele vai Delimitar E definir Qual será O objeto Que ele vai Realmente desenvolver A casa Número 3 Da rua Então a diligência Deve ocorrer Naquele local Insisto Há precedentes Há situações Nas quais Se autorizou A realização De diligências De forma Mais genérica Mas o STJ Ainda tem sido Muito refratário A esse tipo De coisa Ainda tem entendido Isso em casos Muito específicos Muito excepcionais Pois não Ricardo Mas nesse caso Que o senhor Falou Do Rio de Janeiro Qual seria A lógica Se outras autoridades Entrassem Que não fossem Descritas A juíza entendeu A juíza Nesse caso específico Que foi uma operação Desenvolvida No complexo Da Maré No Rio de Janeiro Ela entendeu Que os oficiais Da polícia militar E os delegados Além de terem Mais tempo De formação Eles também Teriam Um maior Gravo de responsabilização Ou seja Seria mais fácil Responsabilizar Quem está No comando Daquela operação Quem tem uma linha De ascendência Do que se eu Pulverizasse aquela dirigente Se qualquer um Pudesse entrar A ideia aqui era Além deles terem Em teoria Melhor formação Eles também teriam Uma maior facilitação Na responsabilidade Porque estariam Repito Nos pontos De comando De acesso A uma carga Hierárquica maior Mas eu insisto Tudo isso São construções Que a jurisprudência Tem feito São alguns precedentes Porque não existe ainda Nem na lei Há uma definição Sobre isso O código é omisso Sobre essa questão E nem ainda Há uma orientação Fechada Delimitada Definida Em relação A jurisprudência Nesse caso Então hoje Vocês vão encontrar Precedentes Na jurisprudência Tanto a favor Da busca e apreensão Genérica Sem um objeto Delimitado Delimitando aí Uma comunidade toda Uma favela toda Uma rua toda Como há precedentes Do próprio STJ Em sentido contrário Estamos longe ainda De termos Uma unanimidade Uma uniformização Nesses entendimentos Então o que é importante Eu não vou conversar Com vocês Sobre procedimentos hoje A gente vai começar Essa unidade Na próxima quinta-feira Sobre provas Nós estamos concluindo Aqui a unidade Das provas Alguma dúvida Sobre tudo Que nós vimos Interrogatório Testemunha Todo o resto Pensem aí Enquanto eu faço A chamada de vocês Pode dizer Então eu posso dizer Que a busca e apreensão Genérica Ela vai depender Do caso concreto A autorização dela Hoje sim Hoje você vai ter Entendimentos Tanto de um lado Quanto de outro Então acaba sendo Realmente uma análise Muito casuística O que eu quero dizer É que você vai encontrar Precedentes de tribunais Tanto autorizando A busca e apreensão Genérica Como não aceitando A busca e apreensão Genérica Então a gente só vai Conseguir controlar isso No caso concreto A tendência É uma tendência Que a gente enxerga Na jurisprudência É a permissão Desse tipo de ato Mas em casos extremos Então a gente percebe Uma leve tendência Da jurisprudência Do STJ No sentido de não proibir Por completo Ou seja Não dizer que Em nenhuma hipótese Isso pode ser feito Mas reservando O uso Da Busca e apreensão Nesses termos Um pouco mais aberto Um pouco mais genérico Para situações Muito excepcionais Onde eu percebo Que não haveria Outra forma De autorizar Normalmente Quando eu tiver Por exemplo Áreas Territorialmente Dominadas De forma muito Contundente Pela criminalidade Organizada Em que eu tenho Ali Uma Atuação Já consolidada No terreno Em relação Aquela Atuação Do crime Organizado Em que eu teria Aí Realmente Uma dificuldade De isolar Dentro de um cenário Específico Qual seria O grau De responsabilidade Ou de localização Com muita precisão Daquele local Em outras palavras É comum Nessas áreas Que são Áreas Deflagradas E ocupadas Territorialmente Pelo crime Organizado Em que eles Durante uma Determinada Operação Policial Eles façam Com que Um Depósito De armas Saia de uma Casa Para outra Até porque Repito Eles tem Muitas vezes Um domínio Territorial Muito intenso Então Nesses casos A jurisprudência Tem autorizado Uma realização De dirigência Mais genérica Por entender Que a própria Dinâmica Operacional É um pouco Diferente Então A tendência É que O STJ Vai autorizar Mas Condicionando A cenários Muito Deflagrados Muito Específicos Onde eu percebo Que não existe Uma possibilidade Outra De realização Daquela Determinada De diligência Que não seja Através De uma Medida Mais genérica Pessoal Pois não E Por exemplo Uma busca Repressão Coletiva Na comunidade Pobre Rio de Janeiro Já foi Poder ser Que será Legal Já foi Já foi Esse exemplo Que eu te falei Do complexo Da Maré É exatamente Um exemplo Disso Nesse caso Reputou-se Legal o ato Porque se Entendeu Que era uma Região Claramente Dominada Por uma Organização Criminosa No caso Comando Vermelho E que havia Informações Seguras De que A gente Tinha Uma Mobilidade Muito intensa Do crime Em que ele Ora Tinha um deposto De armas Na casa Tal Quando começava A operação Ele ia Para outra Casa Então se eu Autorizasse Somente Naquela Primeira Casa Eu não Conseguiria Muitas Vezes As provas E as atividades Ilegais Que tinham sido Deslocadas Para outro Endereço Então nesse Caso acabou Se validando Esse tipo De medida Agora Repito Ainda Há um Debate Muito Intenso Na jurisprudência Desse Cenário Na verdade A gente vai Ter Um debate Sobretudo Na doutrina Muito intenso Em relação A isso A tendência É que a gente Possa Já coloquei Ricardo A que a gente Possa Ver A permissão Em casos Muito Extremos Gostaram Da aula Dúvidas Sobre Provas Em geral A gente Repito Nada querido Eu que agradeço As perguntas E o interesse De vocês Na próxima Quinta-feira Foi né Rafa De qualquer maneira Rafa Na quinta-feira A gente vai Usar slides Eu peço Mais uma vez Que me ajude Caso você sinta Que está muito rápido Para a gente Não ter esse risco Tá bom Se preocupe Não Na próxima Quinta-feira Portanto A gente começa Nossa terceira unidade Que são os procedimentos Criminais Tá bom A gente vai ver isso Na próxima quinta-feira Queridos Um bom dia a todos Fiquem bem Até quinta-feira Se Deus quiser Até Até Tchau Tchau